Eu acredito que já estamos do ar. Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Vamos dar início a atividade do último dia do curso Método em Marx, hoje tendo a presença do professor Ivo Toné. Eu vou fazer uma breve apresentação do professor Ivo e depois repasso a palavra a ele para fazer a sua fala e como em todos os outros dias, temos o primeiro momento da fala do professor Ivo e depois nós vamos abrir para as questões. Assim como o Jean conduziu ontem, as perguntas vocês podem postar no chat e que depois nós fazemos os encaminhamentos para o professor Ivo. Então, quanto a uma pequena biografia do professor Ivo, ele possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Paraná, mestrada em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. E atualmente é professor de filosofia aposentado da Universidade Federal de Alagoas. Professor Ivo, seja bem-vindo ao nosso último dia. Então, nesse momento, em nome do programa de pós-graduação em educação, quero lhe agradecer pelo aceite do convite e agora a fala é com o senhor. Boa tarde a todos. Obrigado, Lucélia, obrigado, Jean, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais tratando de matemática extremamente importante. Mais do que nunca importante, porque todo mundo está sabendo e tem consciência de que a humanidade vive uma crise extremas e negativas consequências para a própria humanidade. E, obviamente, é preciso entender o que está acontecendo neste mundo para poder enfrentar. Mas, para além disto, mais ainda é importante, porque eu suponho que todo mundo que está assistindo é trabalhador. Ser trabalhador hoje é vender força de trabalho e, portanto, ser explorado. E estar sujeito aos efeitos mais perversos e mais negativos dessa crise que a sociedade capitalista está vivendo. Portanto, nada mais importante para os trabalhadores do que entender o que está acontecendo, para poder enfrentar e tentar superar esta crise com suas extremas e perversas negativas consequências. Bom, a título de brevíssima introdução, eu gostaria de sinalizar, primeiro, é conhecimento, especialmente conhecimento científico, mas todo conhecimento é sempre uma mediação. Ou seja, você produz conhecimento sempre perguntando para quê e, numa sociedade de classes, para quem? Então, não é um mero divertimento, não é puro prazer, ainda que é bom que seja, que tenha a sua parte de prazer, mas conhecer a realidade é sempre uma mediação para intervir nela direta ou indiretamente para transformá-la. E, para transformá-la, é preciso perguntar sempre para que fins? É atendendo a que interesses sociais? Isso é uma primeira afirmação muito geral. A segunda afirmação é que a chamada metodologia científica, que é largamente ensinada, predominantemente ensinada em todos os cursos de graduação, especialmente na área de ciências humanas, é meio que uma besta-fera, meio que um terror. E, normalmente, é muito chata, porque, quando não é aprender a fazer citações, aprender as regras da ABNT, aprender a fazer resumos, aprender a escrever algum texto, enfim, que, muitas vezes, essa disciplina, praticamente, se resume a isso. Quando ela é, portanto, é mal dada, se resume a isso. Mas, quando ela é bem dada, normalmente, ela é apresentada de uma maneira histórica e socialmente descontextualizada. Ou seja, quando você ouve falar em ciência, por sinonimia, você pensa logo em ciência moderna. Não pensa na Idade Média, não pensa na Idade Antiga, não. A ciência começou na modernidade. E método científico, também, por sinonimia, é sinônimo de método científico moderno. Mas, além disto, ciência moderna e método científico são apresentados, especialmente, se segundo o método científico, chamado método científico moderno, é apresentado, não como um método histórico e socialmente construído, mas como o método. Ou seja, no fundo, se está dizendo, bom, antes não existia método. Antes não existia ciência. Método e ciência começaram com Galileu, com Bacon, com Descartes, enfim, com Newton, com Kepler, com os grandes cientistas que viveram, mais ou menos, a partir do século XV, XVI e em diante. Veja, esta maneira de ensinar a metodologia científica descontextualiza, só tem história da modernidade para cá. E, portanto, ao apresentá-la, ao apresentar este método como o método, você não permite, e não diz, e a maioria dos professores também não, simplesmente não se apercebem disso, porque também foram formados desta maneira, passa aos alunos a ideia de que este é o método, e não um método, que surgiu num determinado momento histórico social, e que tem determinada natureza e determinada função social. Ou seja, na grande maioria das vezes, do ponto de vista de uma compreensão crítica efetiva, não se atinge, não se atinge. No máximo, se apresentam determinadas polêmicas entre os vários autores, mas polêmicas que ficam sempre dentro de um determinado campo do método. Não se vê a possibilidade de que tenha existido outro padrão metodológico, e muito menos a possibilidade de que este método científico, este padrão metodológico, possa ser superado por um outro padrão metodológico. Então, na verdade, na ampla maioria das vezes, salvo muitíssima, poucas pessoas, podem ter acesso a um conhecimento mais efetivamente crítico. E você pode ver tranquilamente, a ampla maioria dos teóricos, dos pensadores, para nem falar das ciências naturais, mas das ciências humanas. Ninguém faz uma crítica radical desse sistema social. Então, a metodologia científica, ela já é, a meu ver, mal dada, mesmo quando bem dada, no sentido de que o professor conhece os autores, tem domínio das teorias, faz as polêmicas, etc. Mas permanece dentro do campo chamado O Método. E não pode ver de fora. Um exemplinho muito simples. Pegue a caverna de Platão. A metodologia científica ensina como se você estivesse dentro da caverna de Platão. E o professor também está lá. E o que você vê, você não sabe como é que é o mundo de fora, porque você não pode ver. Você não saiu da caverna e você não vê de fora. Ou seja, você pode até entrar em polêmica com os outros colegas que estão vendo as mesmas sombras da caverna, e um diz isso e eu estou vendo mais aquilo. Pode entrar em polêmica. Mas ninguém pode, não por deficiência pessoal, por deficiência de situação concreta, não pode fazer uma crítica radical desta exposição, porque não pode ver de fora. Então, é preciso sair desta caverna, deste campo, para entendê-lo. E entendê-lo significa ver. Agora, deixando claro os três princípios fundamentais que vão nortear a minha exposição. É sempre preciso buscar. Aliás, isso se refere a qualquer objeto de investigação, a qualquer objeto que você esteja querendo pesquisar. Você tem que buscar. Pelo menos na perspectiva marxiana, na qual eu me situo e que vou desenvolver mais. É preciso buscar a origem histórico-social. Não apenas a origem histórica, mas a origem histórico-social. Segundo, é preciso buscar a natureza específica daquele objeto. E, em terceiro, que não se pode esquecer de jeito nenhum, é preciso buscar qual é a função social, a que interesses respondem aquele determinado objeto. no caso aqui do conhecimento científico. Este método científico nasceu em que situação histórico-social, qual é a natureza específica dele, e a que interesses sociais servem, porque, afinal, quando nós estamos numa sociedade de classes, não existe uma neutralidade possível. Existem interesses conflitivos, interesses contraditórios, interesses, às vezes, radicalmente antagônicos, e, se a verdade é aquilo que eu disse no começo, que o conhecimento é sempre uma mediação, então é preciso perguntar, o conhecimento que eu quero produzir serve para quê e serve a quem? Bom, dito isso, eu vou apresentar aqui, mas de forma extremamente rápida, o percurso que eu fiz neste livro aqui, chamado Método Científico. uma abordagem ontológica, mas para me demorar mais na parte referente ao método, à elaboração marxiana. Veja, se nós percorremos a história da reflexão sobre a problemática do conhecimento, desde os gregos, quando começou uma reflexão sistematizada, a partir dos gregos, nós podemos dividir, fazer uma periodização que divide esses momentos em três grandes blocos. Dos gregos, até o final da Idade Média. Há o que nós chamamos, nós podemos chamar de impostação metodológica, metodológica, impostação ontológica na reflexão sobre o conhecimento. E essa impostação ontológica significa que os gregos, quando começaram a refletir sobre o mundo, quando começaram a sair daquelas mitologias, daquelas concepções religiosas, enfim, começaram a refletir racionalmente sobre o mundo, a primeira pergunta que eles se fizeram não é como se conhece o mundo, mas o que é o mundo, o que é a realidade, o que é que é a substância daquilo, da enorme diversidade de todas as coisas que existem, o que é que dá unidade a tudo isto? Porque, obviamente, não pode ser simplesmente tudo diverso, tem que ter algo que unifique a tudo e algo que dê continuidade a tudo. Então, a primeira grande pergunta deles foi elaborar uma reflexão tentando responder a esta grande questão, o que é essencialmente a realidade? Daí por quê? Para eles, era preciso, para buscar a verdadeira essência da realidade, era preciso ultrapassar os dados imediatos, o que eles chamam de fenômeno, ou imediato, ou aparente, era preciso buscar um caminho que pudesse tirar os véus imediatos da realidade e chegar à essência das coisas. Bom, a resposta deles, dos vários pensadores, é diferente, mas para todos eles, pelo menos naquilo que predomina, a essência buscada era sempre uma essência imutável, algo que está para além da mutabilidade dos dados empíricos dos fenômenos imediatos. Então, para os gregos, a verdade estava na essência das coisas. E todo o trabalho do pensador, especialmente do filósofo, era ultrapassar os dados empíricos para chegar à essência das coisas. O método, portanto, para eles, era este caminho. Aí sim, veja, em segundo lugar, portanto, depois de feita a primeira pergunta, o que é a realidade, o que é o mundo, o que é o ser na sua essência. Aí sim, agora, eles elaboravam o chamado método, que já é uma palavra grega, o caminho para chegar à essência, o caminho para superar o fenômeno e para chegar ao númeno, à essência das coisas. Só quis pontuar isto. Neste primeiro momento, greco-medieval, e os medievais vão na cola dos gregos, assumem a perspectiva grega, com, claro, com algumas modificações, inclusive por causa da intervenção da religiosidade, mas fundamentalmente, também para os medievais, tratava-se de buscar a essência das coisas. Ora, na passagem do feudalismo ao capitalismo, sim, desculpem, é claro que eu estou apenas dizendo que eles fizeram isso, mas eu não estou explicando por que é que eles fizeram isso. Isso está explicado nesse livro que eu falei, Método Científico, uma abordagem ontológica, porque para entender sempre qualquer pensamento, é preciso, além daqueles três princípios que eu formulei antes, é preciso sempre buscar para os seus fundamentos. Por que é que aquela forma de pensar foi pensada daquela maneira, naquele momento histórico? Porque as ideias não pairam no ar, as ideias não saem simplesmente da cabeça das pessoas. É preciso, portanto, buscar na realidade, na forma da sociedade, partindo de uma determinada forma de trabalho, por que é que eles fizeram, começaram a fazer esta primeira pergunta, o que é o ser? Como a segunda pergunta, que se refere ao conhecimento, portanto, essa segunda, essa pergunta veio em segundo lugar. Por que é que aconteceu isso? Eu passo batido aqui e quem quiser, por favor, dê uma olhada no livro que lá será explicado. Bom, na passagem do feudalismo ao capitalismo, o que nós vemos é que vai surgindo dentro do próprio feudalismo uma nova forma de sociabilidade, uma nova forma de intervir para transformar a natureza e esta nova forma faz uma, leva a uma ruptura radical com esta concepção de mundo e com esta concepção de conhecimento greco-medieval, há uma ruptura e isto todo mundo aceita, todo mundo aceita que Galileu, Bacon, Descartes, Kant, Hegel e outros grandes pensadores fizeram uma ruptura radical, o que não significa jogar tudo fora, não, mas uma superação. Por que que eles fizeram isto? Agora sim, temos que fazer um pouco de referência ao porquê dessas coisas. Porque surge uma nova forma de produzir a riqueza, que é a forma capitalista e essa forma vai transformar todas as coisas em mercadorias, para produzir mercadorias que possam permitir a reprodução do capital cada vez mais ampla e em grande escala e rápida, é preciso conhecer a natureza. Ora, para os gregos e medievais não havia necessidade de um conhecimento sistematizado da natureza, porque os escravos transformavam a natureza e os servos também. e eles aprendiam a fazer aquilo que tinham que fazer no próprio processo de fazer. Agora, esta nova forma de produzir a riqueza capitalista exige um conhecimento das leis da natureza. Exige um conhecimento experimental, verificável, que possa ser que possa ser empiricamente verificado. Então, aquela forma anterior de conhecimento já não dava conta. Servia para reproduzir aquela forma de sociabilidade greco-medieval. Portanto, tinha uma determinada função social lá, mas ela não era apropriada para reproduzir esta forma de sociabilidade. Ora, esta nova forma de sociabilidade põe o sujeito, o indivíduo, o singular, tanto no processo material, portanto, de transformação da natureza e de criação desta nova forma da riqueza, quanto no processo cognitivo põe o indivíduo como centro. Lá, no greco-medieval, era o objeto centro. O objeto tinha uma determinada essência, essa essência já era imutável, tratava-se de buscar esta essência. A centralidade estava no objeto, a verdade estava no objeto. Agora, há uma mudança fundamental. O sujeito, tanto no processo de criação da realidade material, da mercadoria, quanto no processo de conhecimento da realidade, o sujeito vai se tornar o centro. Então, nós temos uma passagem da centralidade do objeto à centralidade do sujeito. ao que se pode chamar de centralidade de caráter ontológico e centralidade de caráter gnosiológico. Mas, por favor, é preciso diferenciar gnosiologia de gnosiologismo ou epistemologia de epistemologismo. Gnosiologia e epistemologia são, sempre existem, não são pontos de vista. O que é ponto de vista é o gnosiologismo, é encarar a realidade a partir do sujeito. O que quer dizer é o capitalista. A produção da realidade material no sistema capitalista implica a existência de dois sujeitos, o capitalista e o trabalhador, que fazem um contrato de trabalho e que, portanto, eles precisam ser livres, iguais e proprietários privados da sua mercadoria. Eles trocam essa mercadoria e dão origem ao sistema capitalista. capitalista. Isto confere a esses dois sujeitos que representam toda a humanidade a centralidade. Cada indivíduo, tanto o trabalhador quanto o capitalista, vai buscar a satisfação dos seus interesses. Um quer vender a sua força de trabalho pelo melhor preço possível, o outro quer comprar essa força de trabalho, essa mercadoria, pelo menor preço possível. E aí se dá um jogo entre eles de brigas, de luta de classes, etc. Mas isto confere a esses dois sujeitos que representam todos os indivíduos humanos a centralidade. Cada um tem o direito, no sentido ontológico, de buscar a satisfação dos seus interesses. Isto faz com que a sociedade seja pensada, veja, a partir dos grandes pensadores, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, e outros grandes pensadores, inclusive, não expressamente, mas, superrepetitivamente, Galileu, Bacon, Descartes, Machiavelli, todos eles partem mais ou menos do princípio de que o indivíduo singular nasce com uma determinada natureza. Portanto, a natureza essencial dos indivíduos não é resultado do processo histórico social. É resultado é um dote natural. E essa natureza é demarcada pelas qualidades. Todo indivíduo nasce livre, igual, racional e egoísta. Ou seja, nós nascemos assim por natureza. Nós nascemos especialmente egoístas por natureza. O egoísmo não é resultado da inter-relação humana. Ora, esses indivíduos entrando em contato com outros indivíduos com a mesma natureza entra em contradição. Daí vem a desigualdade social. A desigualdade social põe em perigo a própria existência da humanidade e por isso é preciso que haja uma instituição chamada Estado com leis, com normas, com delimitações que possam impedir a autodestruição, o que Hobbes chama de guerra civil de todos contra todos. O indivíduo é o eixo da vida social. Tudo se move ao redor dele. E isto se reflete também na construção da problemática do conhecimento. Mas, veja, a primeira pergunta dos modernos já não é o que é o ser. Não é o que é o mundo na sua essência. Nasce uma nova forma de produzir a riqueza que vai exigir que a primeira pergunta seja o autoexame da razão para responder a pergunta o que é que a razão pode e deve fazer para conhecer a realidade e para poder então intervir nela. A pergunta que era voltada para a natureza essencial do objeto agora volta-se para a natureza essencial da racionalidade e das suas qualificações para poder intervir então na realidade. Por que que é isto? Porque a ciência necessária agora é a ciência essencial a ciência da natureza. É preciso conhecer a natureza para poder intervir nela transformá-la em mercadorias e assim reproduzir o sistema capitalista. Ora, como é que se conhece a natureza? Não buscando a essência das coisas, não especulando sobre como é que as coisas podem ou devem ser, mas buscando os dados empíricos, coletando os dados empíricos, organizando os dados empíricos, estabelecendo as relações entre os dados empíricos e extraindo deles uma determinada teorização que possa então ser cotejada com a com a realidade e ver se ela funciona ou não. nasce uma nova concepção de mundo, aquela que eu sinalizei antes, e nasce uma nova concepção, um novo padrão científico, filosófico, que tem por pergunta inicial qual é a como é que a razão deve se comportar, o que ela deve fazer e até onde ela pode ir e até onde ela não pode ir para produzir conhecimento científico verdadeiro. O que nós vemos então aqui é uma ruptura com o padrão científico filosófico anterior e uma entronização da subjetividade como polo regente do processo de conhecimento. veja, é esta subjetividade é que agora vai ser o eixo do conhecimento. Quando você diz é preciso partir dos dados empíricos, bem, você sabe que os dados empíricos são sempre singulares, são sempre heterogêneos, são sempre mutáveis, são sempre muito variados. pedaços singulares da realidade. Quando você, por mais que você colete dados empíricos, você nunca traz a realidade toda e muito menos a realidade como totalidade, são pedaços, agora você pega esses pedaços e você vai ter que arrumar, o sujeito é que agora vai ter que sentar e, bem, coletou os dados empíricos, agora vai trabalhar sobre esses dados empíricos, organizar os dados empíricos, estabelecer, ver quais são as relações que podem ser estabelecidas entre eles e chegar no final a uma determinada teorização. Ora, não sei se vocês perceberam, duas grandes categorias greco-medievais desapareceram. desapareceu a primeira grande categoria que é a categoria da totalidade. A realidade para os gregos era a essência, o mundo essencial era uma totalidade. Agora, para os modernos, a realidade, o sinônimo da realidade é dados empíricos, mas dados empíricos com aquelas qualidades que eu disse antes. Então, os dados empíricos são pedaços que não me trazem a totalidade e eles não me trazem a referência que eles têm com os outros dados empíricos. Eu preciso, eu sujeito, o cientista, o pensador, o teórico, o sujeito do conhecimento é que vai totalizar. A categoria da totalidade deixou de ser uma categoria de caráter ontológico, ou seja, de algo que pertence à própria realidade, e se tornou uma categoria de caráter gnosiológico, ou seja, a totalização vem da minha cabeça para a realidade. Eu pego aqueles dados empíricos, faço a coleta devidamente, organizo, estabeleço as relações e no final eu chego com uma determinada teoria. Veja, é o sujeito que totaliza. Obviamente, ele não pode dizer ao final a realidade é assim porque ela é de fato assim. A segunda, volto já a essas consequências, a segunda categoria que desaparece é a categoria da essência. Dados empíricos podem ser 10, 20, 30, mil, 10 mil, mas são sempre pedaços heterogêneos, singulares, mutáveis, em grande quantidade da realidade. Eles não são a realidade, eles não me dão a realidade. É possível que exista, já diz o grande pensador Kant, é possível que exista uma essência para além dos dados empíricos, mas nós não podemos chegar até lá. Porque a mediação entre a minha cabeça e a realidade externa, ela, é feita pelos meus sentidos. E os meus sentidos me dão aqueles dados empíricos com aquelas qualificações. Então, perguntar o que é a essência das coisas não faz sentido. Na ciência moderna não se busca a essência das coisas, busca-se saber como é que as coisas funcionam a partir desse trabalho sobre os dados empíricos. De tal modo que quando você chega, depois de fazer todo esse percurso sobre um determinado objeto, você chega no seu TCC, na sua dissertação, na sua tese, no seu trabalho de conclusão, de uma determinada pesquisa, e você vai lá diante da banca e defende e no fim você chega lá e todo pim-pão diz, essa minha teoria é verdadeira, porque a realidade é assim, porque eu fiz uma pesquisa sobre a realidade com seriedade, com rigor, apliquei o método científico que eu aprendi em sala de aula e, portanto, ela é verdadeira. Veja, você está fazendo uma afirmação falsa, você está fazendo uma afirmação que você não pode fazer, porque você não sabe como é a realidade efetiva, a única coisa que você pode dizer é, esta minha teoria é verdadeira, porque eu apliquei com rigor o método científico que eu aprendi em sala de aula e colhi os dados empíricos, segundo determinados procedimentos aprovados no método científico, trabalhei sobre esses dados empíricos, organizei, estabeleci as relações entre eles com maior cuidado, com extremo rigor e por isto, veja, a verdade não está no objeto, a verdade está neste percurso que você está construindo, então é o sujeito que tanto totaliza e é o sujeito que diz, através desse trabalho, o que é ou não é a verdade, este é o chamado método científico moderno, e veja, este método científico, ele começa a ser estruturado com a ciência da natureza, que servem, independente da intenção das pessoas com a maior bem intenção, certamente avançando em relação aos gregos e medievais, numa série de conquistas importantes, que tiveram sucessos grandes, começa com a ciência da natureza, e depois, mais tarde, a partir da segunda, mais ou menos da segunda metade, primeira e segunda metade do século 19, esse método é transferido para as ciências, as chamadas ciências humanas, as ciências sociais. Não é à toa que Augusto Conte, Durkheim, os grandes pais da sociologia, dizem com todas as letras que a realidade social tem que ser tratada como se fosse um departamento da realidade natural. Bem, ao fazer isto, ao utilizar este método científico, que certamente produziu grandes frutos, do ponto de vista da ciência da natureza, e, de alguma maneira, especialmente no primeiro período, que vai do século XV ao século XIX, também nas ciências humanas, na medida em que se construiu, se utilizou este padrão filosófico metodológico, você tem uma destinação social que não é, independe da intenção dos pensadores. Os pensadores certamente são extremamente bem-intencionados, Galileu, Bacon, Descartes, Kant, etc., são pessoas cuja intenção é servir à humanidade. A ciência que eles produzem intencionalmente é para servir à humanidade. O problema é que a gente está neste momento onde existem classes sociais, onde a classe dominante é a classe burguesa, e ela que expressa essa dinâmica de reprodução do capital, ela quer manter os seus interesses. É ela que, através dos seus pensadores, dá origem àquela concepção de mundo que parte do indivíduo singular, etc., e vai dar na sociedade. Vai dar na desigualdade social, vai dar no Estado. Veja, esta concepção de mundo é elaborada pelos grandes pensadores burgueses e todos eles partem do pressuposto de que esta sociedade constituída desta maneira, a partir deste indivíduo singular, com esta natureza, é a verdadeira e única e melhor sociedade possível. Nenhum deles propõe superar o capitalismo. Todos eles partem do pressuposto de que, como esta sociedade que eles estão vendo emergir e que eles estão contribuindo para a sua imersão, como esta sociedade parte do indivíduo singular e constitui o restante da socialidade, é a melhor possível. Por quê? Ela permite a liberdade dos indivíduos, permite que cada um busque a satisfação dos seus interesses e há uma normatização que impede que isso degenere em guerra civil. portanto, não existe para eles a menor suspeita, a menor possibilidade de que existam outra forma possível de sociabilidade e, obviamente, outro padrão científico-filosófico de conhecimento. Bom, resumindo, centralidade do sujeito por a realidade definida como dados empíricos, o sujeito como totalizador e como organizador do conhecimento e, portanto, um método científico que pode ser aprendido em sala de aula, como é que se coleta de maneira rigorosa, de maneira séria, os dados empíricos, como é que se trabalha sobre eles, como é que se organiza todo esse material empírico e como é que se então você formula uma determinada teoria a partir. Esta forma de produzir ciência tem como função social, independente da intencionalidade dos seus formuladores, a reprodução desta ordem social, o atendimento dos interesses da burguesia, de maneira direta ou indireta, que, obviamente, não desborda esta ordem social. Portanto, aí nós temos a origem histórica social, a natureza específica do método científico moderno e a função social que ele exerce. Podem pegar qualquer um desses pensadores, desde os primeiros clássicos até os atuais, que se perfilam pelo método científico moderno, achando que este é o melhor método, é o único e o melhor método possível, nenhum propõe a superação radical do capital. Muito bem. Dito isso, vamos constatar que estas formas de sociabilidade capitalista, nela comparecem dois sujeitos, tanto do processo histórico quanto do processo de conhecimento. Ao contrário das outras sociedades em que os escravos, nem os escravos, nem os servos podiam formular uma proposta genérica para toda a humanidade. Agora, a burguesia comparece com uma concepção de muro, um padrão científico-filosófico, metodológico, para conhecer a realidade e intervir nela para reproduzi-la, mas do outro lado existe uma classe trabalhadora, a classe operária, vou usar os dois termos sem entrar no mérito deles, a classe operária, pela primeira vez na história, esta classe também aparece como alguém que põe determinados fins de caráter universal e que, para atingir esses fins, exige a formulação de uma concepção de mundo e de um padrão científico-filosófico radicalmente novos. Gostaria aqui, antes de entrar em detalhes, de fazer uma afirmação contundente, que pode ser aceita ou não e que eu sei que na academia, digamos, 90 até mais por cento não aceitam. Bom, eu posso estar errado, mas vou expor aqui com a convicção de que estou no caminho certo. Veja, a afirmação é esta, Marx, que vai expressar os interesses da classe trabalhadora, elabora os fundamentos de uma concepção de mundo e de um padrão científico-filosófico radicalmente novos. Esta afirmação precisa ser tomada com absoluta seriedade, para o bem e para o mal. Se eu tiver errado, me demonstrem e eu abro mão. mas vou tentar demonstrar como é possível sustentar esta afirmação como algo rigorosamente verdadeiro. Repito, Marx, ao formular as ideias dele, fundamentais, lançou os fundamentos de uma concepção de mundo e de um padrão científico-filosófico novos, radicalmente novos. O que significa que Marx não é mais um entre os grandes e que Marx não é mais um sociólogo, não é mais um filósofo, não é mais um historiador, não é mais um economista. Marx não é um economista, Marx não é um historiador, Marx não é um sociólogo, Marx não é um filósofo, o critério é a formulação dele, ele está elaborando algo essencialmente novo, assim como os modernos fizeram com os gregos e medievais, ou seja, uma ruptura, instaurando uma nova concepção de mundo, radicalmente nova, e uma concepção, um padrão científico-filosófico também radicalmente novos, assim Marx fez com a ciência moderna e com o método científico moderno. Bom, fica esta afirmação contundente e vou passar a demonstração disto. Veja, eu partir do pressuposto empíricamente constatado de que no sistema capitalista existem as duas grandes classes fundamentais que são a burguesia e o proletariado. A burguesia defende os interesses dela, que são radicalmente opostos aos do proletariado. O proletariado, pela sua natureza, portanto, independente da consciência que os trabalhadores tenham, independente de qualquer formulação teórica, ainda conscientemente sistematizada, pela posição que eles ocupam no processo de produção da riqueza material, os trabalhadores, por serem explorados, por serem, portanto, impedidos de ter acesso a esta riqueza material e cultural que é produzida e que é patrimônio da humanidade, eles põem como objetivo a superação radical, integral, desta forma de sociabilidade capitalista e a construção de uma sociedade comunista. Este objetivo não nasce da cabeça de nenhum trabalhador, repito, é de caráter ontológico, ele nasce da natureza da classe trabalhadora, pelo fato dela ser o que é no processo de produção da riqueza no sentido capitalista. O objetivo essencial, não os objetivos imediatos que existem, claro, mas o objetivo essencial da classe trabalhadora é eliminar integral e radicalmente toda a forma de exploração de um ser e de dominação de um ser humano pelo outro. Este é o objetivo maior. Os outros objetivos é ganhar mais, ter um salário melhor, ter condições de vida melhores, trabalhar menos tempo, enfim, ter acesso a bens dos mais variados materiais e espirituais, tudo isso são objetivos importantes, mas não são um objetivo fundamental. Nenhum desses objetivos acaba com a exploração e a dominação da burguesia sobre os trabalhadores. Este objetivo nasce da natureza dos trabalhadores. Ora, não basta ter este objetivo. Para alcançar este objetivo é preciso conhecer a realidade para intervir nela e orientá-la, orientar todas as lutas no sentido da transformação que leve a este objetivo. Veja, para isto, a classe trabalhadora precisa de uma teoria que responda a algumas perguntas fundamentais, que possa sustentar de forma racional e solidamente que este objetivo pode ser atingido, que é um objetivo factível, que não é uma mera utopia, que não é um desejo simplesmente. Para isto, o proletariado precisa de uma teoria que demonstre que a realidade social é integralmente histórica. Que não há nenhum, nenhum, nada que no processo de configuração da realidade social não seja histórico. segundo, a classe trabalhadora precisa de uma teoria que demonstre, junto com a demonstração da historicidade radical, que também tudo que compõe a realidade social é histórico e social, ou seja, é resultado integral e exclusivo da atividade humana. é claro que, dito isso, emerge imediatamente a resposta àquela pergunta. Bom, a concepção burguesa dizia que o ser humano por natureza é egoísta. Mas, se o ser humano é egoísta por natureza, ou seja, não por determinadas relações sociais, então, a desigualdade social é insuperável. Não é possível acabar com a desigualdade social se ela é expressão da natureza humana que não é resultado da atividade humana. Se o proletariado quer sustentar a possibilidade de atingir aquele objetivo de superar pela raiz toda a forma de exploração de um ser humano pelo outro. Então, ele precisa de uma teoria que demonstre que a realidade social é integralmente histórica e social. Ou seja, desde que surgiu a humanidade, daí para cá, tudo que existe do ponto de vista objetivo e subjetivo é resultado de determinadas relações sociais a partir de uma determinada forma de trabalho. Bom, segundo, terceiro, olha, o proletariado também quer mudar o mundo, ele não quer mudar só a sua rua, a sua cidade, o seu país, ele quer, ele quer no sentido de que, para sair da exploração e da dominação, ele precisa mudar o mundo todo, não apenas uma parte dele. Não se trata de reformar, de melhorar, de humanizar esta ou aquela parte da realidade, fazer melhores leis, melhorar o processo educativo e tal. Não, é preciso ir à raiz, arrancá-la e em seu lugar colocar outra raiz. Portanto, a totalidade do mundo é que está em jogo. Mas, nós vimos que para os modernos, a realidade não é uma totalidade em si. A realidade é sinônimo de dados empíricos com todas aquelas qualificações que eu falei antes. para poder mudar a realidade na sua totalidade, é preciso que ela seja uma totalidade e que tenha um determinado fio condutor que estruture esta realidade como totalidade. Porque é preciso saber onde mexer prioritariamente e como articular os diversos objetivos intermediários para chegar ao objetivo final. o que significa que a categoria da totalidade tem que ser uma categoria de caráter ontológico, não de caráter gnoseológico. A totalidade tem que ser uma categoria que demarca a própria realidade. A realidade, nos seus vários aspectos, tem que ser uma totalidade em si. No segundo momento, esta categoria será uma categoria gnoseológica, ou seja, uma categoria do entendimento. Mas a categoria fundamental tem que ser uma categoria ontológica, uma categoria da própria realidade. Ora, deixa eu me definir rapidíssimamente o que eu entendo aqui por totalidade para não haver confusão. No sentido marxiano, totalidade é um conjunto de partes articuladas entre si em processo sempre de configuração, portanto, não é nunca estática, sempre em determinação recíproca, no sentido de que cada uma das várias dimensões intervém, influencia na configuração de cada uma das outras, em permanente contradição entre si, com mediações entre uma e outra e com uma categoria que funciona sempre como categoria determinante, que é o trabalho. Isto estabelece um fio condutor que eu vou mostrar logo em seguida como é, que você pode rastrear a totalidade se fazendo e você nunca perde esse fio condutor, não fica com pedaços isolados, com pedaços aleatórios, mas você tem uma totalidade sempre em processo rastreável. Portanto, a categoria da totalidade volta a ser necessária na configuração, na elaboração marxiana, uma categoria absolutamente fundamental. Terceiro lugar, o proletariado pretende mudar não apenas aquilo que aparece, não apenas os aspectos imediatos, mas pretende mudar o mundo todo de novo, aquilo que aparece e aquilo que também não aparece, algo que é essencial e que se expressa naquilo que aparece. ou seja, ele precisa de uma teoria que demonstre que a realidade social é um compósito de essência e aparência. Pega um exemplinho aqui. Pega a categoria do trabalho assalariado. Veja, trabalho assalariado é aparentemente o quê? Um contrato que o capitalista e o trabalhador fazem, eles estabelecem determinadas condições assim neste contrato e a partir daí juntando o capitalista o trabalhador e a matéria-prima vem todo o processo de produção da riqueza do sistema capitalista. Perfeito. Perfeito no sentido de que isto é verdadeiro mas está faltando alguma coisa e nós sabemos que falta uma coisa importantíssima por baixo desta ponte passa todo o processo de exploração de geração da mais-valia que vai resultar no capital e na riqueza na propriedade privada de tipo capitalista. Isto não aparece nos dados empíricos imediatos e isto é tão forte que veja no método científico moderno do qual participa praticamente toda a chamada economia moderna a chamada ciência econômica opera sobre esses dados empíricos imediatos. por quê? Porque eliminou a categoria da essência mas a realidade está dizendo olha atrás desses dados empíricos tem mais coisa e a coisa mais importante está para além deles. Então para poder mudar a realidade toda é preciso uma teoria que demonstre que a realidade é não apenas aquilo que aparece mas também aquilo que não aparece e que configura a sua aparência imediata. Além disto o proletariado precisa de uma teoria que demonstre como é que se articula um sujeito e objeto portanto que explique como é que se articula o sujeito do conhecimento e a realidade objetiva. Desde a da Grécia na reflexão sistematizada este é um problema que vem sendo debatido. A solução predominante é uma solução de caráter idealista. Na relação entre subjetividade e objetividade ao longo de dois milênios predominou e ainda predomina hoje largamente porque as ideias da classe dominante são as ideias dominantes predomina a ideia de que a prioridade está do lado do sujeito. Exemplificando se nós elaborarmos uma ideia a melhor possível de como deve ser a educação vamos então a luta e a educação poderá ser assim a partir das nossas ideias. É o predomínio da ideia do espírito da consciência sobre a realidade objetiva. será que é assim ou será que é como dizem os materialistas mecanicistas que é a realidade objetiva material que predomina e que a realidade subjetiva não tem papel praticamente nenhum nessa relação tanto na feitura da história quanto no processo de conhecimento ou será que há uma inter-relação entre o momento subjetivo e o momento objetivo quem tem prioridade neste processo isso pode parecer coisa especulativa coisa sem importância mas tem uma enorme importância e vou dar um exemplo histórico que mostra claramente a importância que esta ideia filosófica tem veja a revolução russa a revolução russa foi uma uma explosão da subjetividade no bom sentido a intervenção humana para conhecer e transformar a realidade mas ela deu de cara com uma parede da realidade objetiva que não permitia avançar então se você tem a convicção de que o papel principal é da subjetividade você vai forçar no sentido de que as coisas andem de acordo com aquilo que você acha que deve ser que foi o que aconteceu mas se você percebe que as coisas sabe que as coisas não são bem assim que a prioridade está do lado da realidade objetiva mas que a subjetividade tem um papel importante você trabalha as coisas de outra maneira bom veja é essas grandes questões que o proletariado precisa resolver através dos seus teóricos teoricamente para poder orientar as suas lutas em direção a uma transformação radical do mundo todas essas questões se resumem finalmente a uma apenas uma questãozinha mas que de caráter fundamental e de novo por acaso a mesma pergunta que os gregos fizeram o que é só que agora resumida a questão do ser social o que é o ser social esta ao responder a esta questão você responde a todas as questões a historicidade a socialidade a totalidade a essência aparência a relação sujeito-objeto ao responder a esta pergunta o que é o ser social bom o cara aqui responde partindo da sua da sua vinculação à classe trabalhadora através da sua da sua trajetória da sua vida como vocês devem ter ouvido já dos outros expositores aqui Marx foi se vinculando à classe trabalhadora e percebendo que é ela que produz a riqueza e é ela que é através do processo de exploração impedida de ter acesso a esta riqueza e que portanto ela através do ser dela aponta para uma forma de universalidade da humanidade para um interesse efetivamente universal de toda a humanidade para a possibilidade de que todos os indivíduos não apenas uma parte a burguesia tenha acesso a esses bens mas todos tenham acesso aos bens materiais e espirituais culturais que são patrimônio da humanidade Marx na medida em que se vincula à classe trabalhadora descobre isso descobre também que não são as ideias que regem o mundo que é preciso buscar na realidade material o ponto de partida para compreender o mundo então ao contrário da concepção idealista da história que dá prioridade às ideias Marx e Engels constatam e estabelecem e demonstram empíricamente que é preciso partir do mundo material do conjunto de relações que os seres humanos estabelecem entre si no processo de transformação da natureza para poder então existir continuar a existir existindo e a partir disto surgirem outras dimensões sociais se você pega especialmente os manuscritos econômicos filosóficos de 44 e a ideologia alemã mas também algumas questões na sagrada família na na miséria da filosofia você terá a resposta que não é uma resposta sistematizada Marx nunca escreveu uma ontologia do ser social uma resposta sistematizada a essa questão a essa questão o que é o ser social mas até porque ele estava construindo algo novo algo que ia ficando claro aos poucos mas a partir dessas obras nós podemos ver ele construindo essa resposta a pergunta o que é o ser social e portanto a resposta àquelas perguntas àquelas demandas da classe trabalhadora quem já leu a ideologia alemã viu lá claramente a primeira atividade humana fundamental para que a humanidade possa existir e continuar a existir é o processo de transformação da natureza a transformação da natureza por sua vez e isso nós encontramos de novo depois colocado precisamente no quinto capítulo no capítulo quinto do capital do processo de produção Marcos diz claramente o processo o trabalho que aqui considerado de maneira extremamente genérica não o trabalho capitalista nem escravo nem servil mas trabalho no sentido mais genérico possível é sempre o intercâmbio do ser humano com a natureza a partir do qual se transforma a natureza adequando-a ao atendimento das necessidades humanas e ao mesmo tempo se cria a própria subjetividade nas suas várias expressões se cria a natureza humana mais adiante ele diz olha o trabalho é sempre uma síntese entre o momento da consciência se chama de prévia ideação e o momento da realidade objetiva ele lá naquele próprio texto do capital ele faz aquela traz aquele exemplo da relação entre o arquiteto o melhor arquiteto e o pior arquiteto e a melhor abelha e o arquiteto é superior porque ele previamente pensa aquilo que vai fazer então o trabalho é sempre uma síntese do momento da consciência e do momento da realidade objetiva através do processo de objetivação através do processo de conhecimento da realidade objetiva se pode intervir sobre ela e transformá-la para atingir o objetivo pretendido nisso Marx é claro o trabalho é a categoria fundante do ser social e o trabalho tem essas características das quais logo vou tirar as consequências para aquelas demandas além mas a realidade social não é apenas constituída por trabalho trabalho é a categoria que funda mas além dele nós temos ciência filosofia religião educação direito política arte uma série de outras dimensões que não são trabalho mas que perfazem a totalidade social todas essas categorias todas essas dimensões nascem a partir direta ou indiretamente do trabalho para cumprir funções diferentes do trabalho funções cada uma diferentes entre si e todas essas dimensões vão perfazer na sua forma específica histórica e social ao longo de todo o processo vão perfazer a totalidade social agora voltando àquela demanda se é verdade que o trabalho é a categoria fundante do ser social se é verdade que a partir dele surgem essas categorias essas dimensões então nós temos a resposta àquelas demandas a realidade social é integralmente histórica e social porque a partir do trabalho que surge o ser social é ele que faz a mediação entre a natureza e o ser social ele faz surgir criar um novo tipo de ser que não existia antes este ser tudo que é dele tudo que compõe este ser do ponto de vista objetivo e subjetivo é resultado da atividade humana é resultado integral e exclusivo da atividade humana não entra nem Deus nem as leis da natureza é claro que a natureza é base a partir da qual mas a própria natureza é transformada de tal modo que uma caneta que é natureza continua sendo feita de elementos naturais já não é um produto da natureza e além disto esta colocação nos permite ver que a realidade social é uma totalidade totalidade naquele sentido a partir do trabalho surge a linguagem surge a socialidade surge a educação surge a filosofia surgem todas essas categorias e você pode rastrear todo este processo complexo sem dúvida nenhuma mas um processo rastreável a categoria da totalidade está na própria realidade a realidade é uma totalidade em si ela não é simplesmente um amontoado aleatório de partes que se encontram também entre si de forma aleatória portanto tanto faz onde é que você você pode dar preferência à economia outro dá preferência à política outro dá preferência à educação enfim não é assim a realidade objetiva tem uma lógica própria esta lógica resulta da atividade humana mas a lógica a a realidade social efetivada por essas por essa atividade humana tem uma consistência própria ela tem uma uma lógica própria e se nós voltarmos aquele exemplinho do trabalho assalariado nós vamos ver que a realidade também é composta de essência e aparência e que toda realidade não é não se expressa imediatamente nos dados empíricos e os dados empíricos certamente são importantes são até o ponto de partida do conhecimento mas eles precisam ser ultrapassados para chegar à essência da realidade então a categoria da essência de novo volta a ser retomada claro que agora não é uma categoria nem a totalidade nem a essência são categorias metafísicas como eram no na perspectiva greco medieval a essência é também histórica ela é resultado do processo histórico dados empíricos são históricos essência histórica tudo é histórico a sua forma particular é diferente mas ambos são históricos e para demonstrar como é que se articula o momento da subjetividade e o momento da objetividade de novo basta recorrer ao trabalho quando o arquiteto quer o engenheiro querem construir uma casa a primeira coisa que eles fazem é bolar o projeto da casa depois buscar os materiais necessários para isso conhecimento sobre eles a articulação entre eles para chegar a atingir o objetivo de construir uma casa ou seja para você construir aquela casa você precisa ter materiais adequados a isso para você construir um barco um navio um avião você precisa ter os materiais necessários a isso não dá para construir um avião de papelão que ele pode jogar no ar mas ele cai é preciso submeter a subjetividade a realidade objetiva a prioridade volta ao contrário do método científico moderno a estar do lado da realidade objetiva mas isto não anula de jeito nenhum a tarefa da subjetividade a subjetividade tem que fazer todo um processo para poder então chegar a identificar na realidade objetiva os materiais necessários as possíveis relações e para então orientar uma determinada ação objetivadora para atingir determinado objetivo então na relação entre o momento subjetivo e o momento objetivo você não tem simplesmente nem a coisa simétrica nem muito menos a prioridade da realidade subjetiva nem simplesmente uma prioridade absoluta mecanicista da realidade objetiva mas uma relação dialética em que a prioridade ontológica está do lado da realidade objetiva ela põe um campo de possibilidades e se não existir dentro deste campo não existirem as possibilidades para atingir objetivo não vai mas a subjetividade tem que intervir praticamente para atingir este objetivo não basta ficar olhando bom indo para a questão do método por que é tão importante isso porque fundamentalmente o método marxiano tem tem essas determinações ontológicas como seus elementos essenciais quando você tem um objeto de pesquisa que você quer pesquisar você quer conhecer você tem um objeto que obviamente é desconhecido e você não pode se o tesouro está escondido em algum lugar você não não sabe qual é qual é o caminho então não há método possível que te diga vá por aqui que você chega lá onde está escondido o tesouro está escondido aquele objeto que é desconhecido parece um um paradoxo se eu não não tenho indicação nenhuma de como chegar ao objeto como é que eu posso fazer uma pesquisa que chegue àquele objeto é um pouco uma pegadinha no sentido de que falta dizer que essas determinações ontológicas eu tenho quando eu escolho um determinado objeto para ser para pesquisar eu não parto do nada eu tenho algumas algum conhecimento a respeito deste objeto não da particularidade não da concretude dele mas eu tenho determinados conhecimentos genéricos abstratos que são me são dados pela chamada ontologia do ser social ou seja eu sei que este objeto que eu escolhi para pesquisar e que eu não conheço eu sei que este objeto é histórico portanto ele tem uma história e eu preciso rastrear esta história ele não é algo ele não é algo imutável não é algo que não sofra mutações eu sei que este objeto é resultado de uma determinada prática social de determinados indivíduos em determinadas situações sociais históricas concretas de novo eu preciso rastrear este processo histórico e social mas veja eu já sei que ele é histórico e social isso não me diz como ele é concretamente mas me diz uma coisa fundamental tomando aquela ideia do indivíduo egoísta eu vou pesquisar a respeito dos indivíduos eu sei que os indivíduos não são egoístas por natureza eu sei que todo egoísmo é resultado de determinada prática social histórica isso já me diz alguma coisa fundamental já me norteia no sentido olha a coisa é por aqui não é por aqui além disso eu sei que esta pequena parte que eu elegi como objeto da minha pesquisa é faz parte de uma totalidade maior você como indivíduo é um ser singular único mas você não é um ser singular absolutamente único você faz parte de uma família você faz parte de um de uma determinada de um determinado vive numa determinada cidade num determinado estado num determinado país num determinado momento histórico social você faz parte de totalidades cada vez mais amplas e de alguma maneira isso precisa ser levado em conta este pedaço não pode ser tratado isoladamente tratamento isolado não permite conhecer a realidade como ela é e não há eu só vou fazer aqui uma provocação que não posso entrar e não há interdisciplinaridade nenhuma se parte da fragmentação que possa corrigir esta que chegar a totalidade categoria da totalidade é uma categoria absolutamente ela é de caráter ontológico mas aí na feitura do conhecimento eu tenho que levar em conta isso quais são as relações quais são os outros elementos que contribuem para a configuração deste objeto para chegar à concretude deste objeto quando Marx e aqui faço uma referência uma observação que me parece interessante a maioria dos marxistas quando vão falar do método de Marx quando vai falar do método de Marx pega aquele trecho em que ele fala o método da economia política e comenta muitas coisas que certamente são interessantes muito importantes muitas indicações são interessantes como se aquilo fosse o método que você devesse sempre usar para qualquer objeto primeiro quando Marx vai estudar o capital e vai chegar nas determinações fundamentais do capital ele vai chegar lá já com aquele aparato ontológico claro ele sabe que tudo é histórico tudo é social tudo é essência e aparência tudo é totalidade tudo é uma relação entre o momento subjetivo e o momento objetivo ele já sabe isso aquilo vai nortear todo o trabalho teórico de Marx para entender o que é a base material da sociedade capitalista que é o capital então veja o capital é um objeto os outros objetos não são capital todos os outros objetos são objetos diferentes o que você tem que fazer ao pesquisar o seu objeto o seu objeto é pegar esses elementos genéricos orientado por ele rastrear o processo histórico social levando em conta essa articulação de todos os elementos de todos os aspectos as mediações as contradições que existem entre eles para então desmistificando os elementos empíricos imediatos deixando claro que eles são apenas parte da realidade e que às vezes são parte que mistifica a realidade como no caso do trabalho assalariado tomado tomado empíricamente ele mistifica a realidade ele parece que deixa claro que a realidade é assim como ela aparece precisa ser desmontado isso e de novo a desmontagem implica o rastreamento do processo histórico social que leve este objeto a ser aquilo que é então nesse sentido veja agora resumindo Marx supera radicalmente o método científico moderno Marx lança os fundamentos de uma nova e radical concepção de mundo que é a concepção histórico materialista Marx lança os fundamentos de um padrão científico filosófico radicalmente novo que permite conhecer a realidade até a sua matriz fundante que é o trabalho que permite voltar de lá compreendendo todo o processo histórico chegar nesta sociedade compreender a partir da sua matriz do trabalho assalariado da produção da mais-valia da produção do capital como é que se produz o fundamento desta sociedade a partir daí como é que surge todos os outros aspectos da dimensão da realidade social e deixar muito claro ao fazer este trabalho que esta realidade é histórica e social e que portanto existe a possibilidade de uma transformação radical que supere este modo de produção que extinga toda a forma de exploração de um ser humano pelo outro e construa uma outra forma de sociedade baseada em outra forma de trabalho que permita então que todos os indivíduos se realizem plenamente como indivíduos pertencentes ao gênero como membros do gênero humano estou terminando demonstrando a função social deste método este método marxiano neste sentido não naquele sentido de aprender um conjunto de procedimentos de como coletar dados que são importantes são necessários mas que são apenas procedimentos este método no sentido destas orientações ontológicas que te norteiam no direcionamento para buscar a concretude do seu objeto este método afirmo aqui é o que de mais elevado em termos cognitivos em termos concepção de mundo a humanidade produziu até hoje é o método que permite compreender no mais alto grau possível até hoje toda a história humana compreender com grande clareza a natureza da sociedade capitalista e nos permite trabalhando neste sentido compreender a realidade social nossa a crise que nós estamos vivendo e permite permite que os trabalhadores orientem as suas lutas no sentido de intervir aí sim que a subjetividade possa intervir sabendo onde deve intervir como deve intervir para transformar a realidade no sentido radical fecho dizendo o seguinte este método científico esta concepção de mundo histórico materialista e este padrão científico filosófico permite compreender a realidade social até a sua matriz e permite sustentar de forma racional e filosófico científica a possibilidade e a necessidade de superação radical do capitalismo e de construção de uma sociedade comunista lamentavelmente aí por uma série de processos históricos que eu não posso fazer referência aqui mas que tem em vários escritos meus este método científico esta concepção de mundo e este padrão científico filosófico é praticamente inexistente na universidade na maioria das vezes é muito deformado inclusive no seio de muitos muitos marxistas ou é muito deformado ou é desconhecido ou é obviamente combatido e em seu lugar hoje predomina largamente o irracionalismo o pós-modernismo e a negação da possibilidade de compreender e transformar radicalmente a realidade tarefa nossa do ponto de vista de quem assume a perspectiva dos trabalhadores que é alcançar aquele objetivo que eu coloquei antes é dominar apropriar-se com seriedade dessa concepção de mundo e deste padrão científico filosófico marxiano para poder contribuir para a orientação da luta dos trabalhadores em direção a uma sociedade comunista já dizia Marx resumindo a ciência não é simplesmente um prazer mas aqueles que puderem se dedicar por uma série de circunstâncias puderem se dedicar à tarefa de elaboração científica devem sempre ter em vista o bem da humanidade não o seu próprio prazer e no caso hoje o bem da humanidade é representado pela perspectiva revolucionária da classe trabalhadora muito obrigado muito obrigada por esse momento grandioso são muitos elogios todos estão ficando tristes com o fim do curso acho que é um momento de agradecimento também a todos os professores que estiveram conosco nesses últimos dias bom em relação às perguntas nós temos oito perguntas posso fazer bloco de três ou sobre não na verdade eu prefiro diferente até por consideração com os que perguntam para não esquecer eu prefiro uma por uma vou tentar ser muito breve para poder contemplar todas tá bem então a primeira pergunta é do Glauber Fidelis em que ele coloca onde estava a epistemologia do materialismo histórico hoje para o planejamento de uma revolução da classe trabalhadora não poderá ser um processo espontâneo não sei se eu entendi bem Glauber a sua pergunta onde estava a epistemologia veja hoje infelizmente como resultado de todo um processo histórico que começou já na época do Marx na segunda metade do século XIX com a social democracia alemã houve já desde lá uma profunda deformação da concepção marxista da história e do método científico filosófico depois da revolução russa este processo continuou o fracasso de todas as tentativas revolucionárias pareceu pareceu comprovar empiricamente que a luta pelo socialismo é impossível que aquilo é uma utopia que portanto nós temos que nos limitar a compreender essa sociedade e melhorá-la reformá-la humanizá-la melhorá-la diminuir a desigualdade social então na verdade se normalmente as ideias das classes dominantes já são sempre as ideias da classe dominante as ideias dominantes são as ideias da classe dominante muito mais hoje que a burguesia domina amplissimamente essas ideias marxianas são defendidas por muito poucos isso é resultado de um processo histórico infelizmente a coisa está assim isso não quer dizer que primeiro não quer dizer que elas não sejam verdadeiras segundo não quer dizer que elas não sustentem efetivamente a possibilidade de as coisas mudarem a possibilidade da revolução existe por um dado ontológico agora nossa tarefa é resgatar essa perspectiva revolucionária e aí o combate é contra as formulações burguesas no sentido mais amplo do termo contra o irracionalismo contra o pós-modernismo contra todo o negacionismo científico enfim contra a fragmentação do conhecimento o combate é muito grande então isso é uma tarefa imprescindível para aqueles que querem assumir a luta dos trabalhadores sim posso continuar também do Blauber são duas perguntas e falou sobre emancipação né a primeira quais as estratégias reais de emancipação humana hoje sem negociação com o capitalismo como propõe os conservadores e a outra professora é Lukács ou Lukács diz que a categoria fundante do homem é o trabalho mas não é a luta de classes o motor da revolução ou seja não seria a dialética a categoria fundante da revolução e portanto do homem já que ela o emancipará me lembra a primeira quais as estratégias reais de emancipação humana hoje sem negociação com o capitalismo como propõe essa é uma pergunta amplíssima eu vou tentar resumir dizendo apenas o seguinte primeiro para você poder transformar a sociedade no sentido dos interesses do proletariado você tem que conhecê-la para conhecê-la é preciso você lançar mão do patamar científico filosófico mais elevado que a humanidade já produziu que é aquele que eu sinalizei aqui então a primeira tarefa é teórica sem dominar esse padrão científico filosófico concepção materialista histórica não é possível conhecer a realidade portanto não é possível orientar a luta no sentido de uma transformação radical a segunda tarefa é munido desse tipo de conhecimento que obviamente é sempre uma processualidade nunca acaba porque até a realidade sempre muda é preciso orientar as lutas parciais articulando-as com um objetivo mais geral esse é o gargalo do nosso tempo a maioria da esquerda e a maioria das lutas dos trabalhadores são lutas limitadas são importantes são necessárias mas são lutas que se limitam ou a defender direitos ou a conquistar alguma melhoria tópica ou a tentar melhorar esse sistema social a tônica ampla das lutas nunca é lutar por essa questão imediata mas ao mesmo tempo deixar claro só para dar um exemplo ao lutar por aumento salarial deixar claro que o problema não é o aumento salarial em si mesmo é que o problema é acabar com o salariado que é importante conseguir um aumento salarial sem dúvida nenhuma mas que isso não resolve o problema fundamental resolve acabar com o assalariamento resolve acabar com o Estado e não simplesmente querer construir um outro Estado então duas grandes tarefas a outra questão veja o Lukács diz e não é ele que diz é Marx que diz o trabalho é a categoria fundante do ser social agora eu pergunto o seguinte se a humanidade tem mais ou menos 300 mil anos segundo as últimas pesquisas durante 290 mil anos não existiam classes sociais como é que nós vamos explicar esse período só partindo do trabalho a forma do trabalho explica a comunidade primitiva a forma fundamental do trabalho é o elemento que funda a forma de trabalho escravista é aquela que funda a sociedade escravista a forma de trabalho servil é aquela que funda a sociedade feudal e a forma de trabalho assalariado é aquela que funda é claro que quando você chega na propriedade privada começa a existir a categoria das classes sociais da propriedade privada das classes sociais do Estado então surgem outras categorias que não existiam antes a partir daí para adiante é que a luta de classes é o motor da história mas lembre bem a primeira frase do manifesto na primeira frase do manifesto Marx e Engels diziam até agora a história é a história da luta de classes mas quando Engels fez um prefácio se não me engano em 1895 ou 3 ele diz olha aquela frase não levava em conta os conhecimentos que surgiram depois disso a respeito da comunidade primitiva então ela é é uma frase datada claro que a partir daí sem levar em conta as classes sociais que são sujeitos fundamentais da história a luta de classes não se compreende mas isto não faz com que as classes sejam o fundamento do ser social o trabalho o próprio trabalho é que funda as classes sociais trabalho escravo funda as classes sociais do escravismo eu trabalho servindo do feudalismo eu trabalho assalariado do capitalismo Célia estou aqui professor bom a próxima pergunta é do Pedro Shoa por que a desigualdade social põe em risco a humanidade muito bem por causa da lógica do capital a lógica do capital tende a produzir cada vez mais intensamente a desigualdade social para isso para explicar com mais detalhes precisa ir ao capital sugiro que aliás é um bom momento para sugerir a leitura do capital e é da natureza da lógica do capital entrar em crises periodicamente esta crise parte de um determinado a situação parte de um determinado patamar este patamar se esgota o capital começa a perder mais valia então ele entra em crise resolve esta crise intensificando a exploração dos trabalhadores entram em nova fase dependendo 8 ou 10 anos isso pode ser rastreado desde a metade do século XIX ele entra em crise de novo a cada crise a tendência é aumentar a exploração intensificar a exploração dos trabalhadores o que nós estamos vendo hoje é simplesmente isso levado a inésima potência além disto a lógica do capital pela sua própria natureza leva a uma concentração de capital cada vez mais intensa o próprio Piketty que não é nenhum marxista demonstrou isso em uma pesquisa ao longo de 100 anos em vez da desigualdade social diminuir ela vai aumentando porque isso é da lógica do capital a concentração de renda de capital em poucas mãos é da natureza do próprio capital hoje no Brasil 6 pessoas tem nas mãos uma riqueza igual a 100 milhões de trabalho dos mais pobres no mundo umas poucas corporações tem na mão uma riqueza extraordinária não é uma questão de maldade é uma questão de lógica de concentração de riqueza de riqueza em poucas mãos isto faz com que a desigualdade social ao contrário de diminuir se torne cada vez mais intensa e nós estamos assistindo hoje isso de maneira basta olhar pela janela a pobreza a miséria a falta de acesso à habitação à saúde aos bens materiais e culturais é de alguma coisa absurda mas isto em um momento em que pela lógica própria do capital o desenvolvimento das forças produtivas permitiria que houvesse uma produção que atendesse as necessidades de todos os indivíduos humanos e mais segundo dados da OIT que não é marxista que não é comunista a partir do desenvolvimento das forças produtivas hoje se poderia trabalhar apenas um dia na semana os trabalhadores trabalham cinco, seis às vezes até sete dias na semana produzindo uma quantidade enorme de riqueza a qual a maioria deles não tem acesso esta é a situação de desigualdade isto repito é resultado de uma dinâmica de reprodução do próprio capital não é intencionalidade de ninguém e tanto não é intencionalidade que a gente viu há poucos dias aliás já tinha saído antes mas há poucos dias de novo cento e tantos grandes capitalistas lançaram um manifesto pedindo ao Estado mais ou menos assim pelo amor de Deus taxem a nossa riqueza a gente tem riqueza demais e isto na minha interpretação significa eles estão sentindo cheiro de pólvora eles estão sentindo que essa desigualdade vai levar a intensificação das lutas sociais vai levar a esse sistema a explodir então eles estão eles mesmos estão preocupados com consciência clara que este sistema social especialmente especialmente mas não unicamente quando deixado a regência apenas das leis do mercado leva a intensificação da desigualdade social tem uma pergunta aqui do Eric Melzer como Marx pensava o papel da ciência e consequentemente a questão do método científico na sociedade de classes para a luta de classes Bom desculpe dizer mas foi toda a minha explanação que expôs exatamente isso para Marx o conhecimento científico é uma mediação para compreender a realidade e para intervir nela para transformá-la primeiro segundo na nossa situação na situação da da sociedade capitalista o objetivo do conhecimento científico é compreender a realidade intervir nela para transformá-la de modo a permitir que a humanidade atinja uma forma de sociabilidade em que todos os indivíduos possam se realizar plenamente como indivíduos humanos ou seja o conhecimento científico não é de maneira nenhum neutro o patamar científico filosófico mais elevado que a humanidade produziu é aquele que responde aos interesses do proletariado a ciência tem partido sim não não é no sentido de partido político a ciência tem partido no sentido de que ela tem a função de compreender a realidade na maior profundidade no mais amplo grau possível e isto só é possibilitado pela perspectiva posta pelo proletariado e nesse sentido então uma ciência que contribui para compreender o mundo desta maneira contribui também para orientar a luta dos trabalhadores no sentido de efetivar aquele projeto sócio-humano que tem um caráter efetivamente universal diferentemente do projeto burguês que tem um caráter de universalidade mas um caráter de universalidade alienada porque privilegia um grupo social contra a ampla maioria o projeto proletário tem um caráter de uma universalidade verdadeira uma universidade da maior amplitude possível porque aí a partir de uma determinada base material que é o trabalho associado se pode então construir uma forma de sociabilidade que beneficia todos os indivíduos não apenas uma parte da sociedade nesse sentido o conhecimento é uma ferramenta absolutamente fundamental lembra da décima primeira tese a Feuerbach os filósofos até hoje se preocuparam entender o mundo o que não é mal o problema é que a partir de hoje a coisa não deve ir só no sentido de interpretar o mundo mas articular a compreensão do mundo com a luta pela transformação radical e essa é a tarefa dos trabalhadores a pergunta do Tiago Moreira seria correto dizer portanto que no método marxiano o conhecimento não está nem no sujeito nem no objeto mas na interação dialética entre subjetividade e objetividade veja uma coisa é dizer o que o objeto é a verdade está no objeto o objeto é o que é como resultado da prática social o capital é o que é como resultado de determinadas relações sociais outra coisa é o conhecimento do capital então neste sentido o conhecimento é sempre resultado desta interação entre sujeito e objeto aí sim com a prioridade ontológica do objeto mas com a com a intervenção ativa do sujeito isto nesse sentido uma coisa é a resposta ao que é a realidade social outra coisa é a resposta à pergunta como é que se efetiva o conhecimento sobre a realidade social então neste segundo sentido é que há uma interação dialética assim entre o momento subjetivo e o momento objetivo com a prioridade do momento objetivo a pergunta agora é do João Alfaia dos Santos as ciências da natureza estariam sendo regidas pelo método gnosiológico se sim e se o objeto dessas ciências é a natureza o método gnosiológico é problemático diante dos avanços das ciências da natureza incluindo darve produção de vacinas etc ou o problema central é a transposição mecânica do método de investigação da natureza para a realidade humana nós precisaríamos percorrer a história da elaboração do método na ciência da natureza e aí nós iríamos encontrar um cardeal chamado cardeal Bellarmino que quando começou essa discussão lá por volta de mil trezentos e tantos houve um concílio que durou cem anos e havia a briga era fundamentalmente entre a nova ciência que estava surgindo e as concepções religiosas naquela época a igreja dispunha de um poder ainda fundamental importantíssimo mas a ciência já estava a ciência da natureza já estava começando a dar passos importantes e evidenciar a sua importância para a sociedade não era possível desconhecer inteiramente então Bellarmino surgiu com a ideia das duas verdades vocês cientistas trabalham sobre a realidade da natureza mas vocês nunca podem dizer que chegaram a um conhecimento verdadeiro verdadeiramente verdadeiro vocês sempre tem um conhecimento muito relativo o conhecimento verdadeiramente verdadeiro é reservado a igreja ao papa aos cardeais enfim aos clérigos então nós teríamos e aí os cientistas naquela época ser cientista era muito perigoso os cientistas sensatos resolveram contemporizar então acabaram não tirando as consequências ontológicas daquelas conquistas suponhamos a respeito do fato de que a terra não é o centro do universo que a terra gira ao redor do sol enfim isso era uma constatação mas obviamente a partir disso é possível extrair uma série de outras consequências e n outras conquistas científicas a pressão da igreja impediu que esses cientistas alargassem as suas conquistas no sentido de uma concepção de mundo mais ampla isto fez com que a própria ciência moderna ciências da natureza tivessem uma limitação bastante importante na medida em que surgiram as ciências da sociedade e que transferiram aquele método da ciência da natureza para a ciência da sociedade ficou uma dicotomia em que os cientistas da natureza não tinham uma concepção de sociedade e os cientistas da sociedade se apartavam de um conhecimento mais amplo transferindo simplesmente o método científico da natureza para a realidade social então o que nós vemos hoje é muito sintomático a maioria ampla maioria dos cientistas da natureza dos físicos dos químicos dos biólogos mesmo mesmo quando percebem os problemas produzidos por esta sociedade não tem não tem conhecimento não tem não não são capazes de entender por que que as coisas são assim é é é muito típico dos cientistas da natureza que eles são capazes de fazer N críticas a enfim ao sistema social mas são críticas sempre parciais críticas secundárias não conseguem entender a totalidade da realidade social a maioria deles é sempre sempre se confina dentro de um determinado de um determinado fragmento da realidade que é é importante leva a conhecimentos importantes mas desconecta da totalidade social como se a ciência da natureza fossem ciências que estivessem separadas da totalidade social então nesse sentido eu acho que há uma há uma Marx nunca tratou da ciência da natureza explicitamente é preciso todo um trabalho a partir da concepção marxiana sobre a ciência da natureza para mostrar tanto os seus avanços quanto as suas limitações bom tem uma questão agora do João Alfaia dos Santos não da Isabel Akemi Ramada porque a necessidade de compreender a totalidade na sua ordem ginosiológica no segundo momento conforme sua fala qual seria esse segundo momento por favor repita porque a necessidade de compreender a totalidade na sua ordem ginosiológica no segundo momento conforme sua fala qual seria esse segundo momento confesso que não entendi Isabel eu não entendi qual a necessidade de compreender a realidade na sua na sua ordem ginosiológica eu não consigo entender o que você quer dizer com isto porque veja gnosiologia é uma coisa perspectiva gnosiológica é outra coisa gnosiologia é a problemática do conhecimento é uma é um objeto como o outro qualquer eu vou pesquisar a problemática do conhecimento então eu vou trabalhar sobre a agnosiologia nesse sentido é um tema que é recorrente desde dos gregos até hoje outra coisa é a ontologia então se você trabalha numa perspectiva ontológica você começa por fazer a primeira pergunta o que é o ser social em seguida respondida a esta primeira pergunta você responde a segunda pergunta que é como se conhece o ser social por que isto porque a razão o conhecimento é uma parte de uma totalidade social e ele tem uma ele cumpre uma determinada função no processo de configuração da realidade social então você não pode querer compreender o conhecimento isolando da totalidade social por isto a primeira pergunta é o que é o ser social esta esta pergunta vai ser respondida e dentro dessa resposta aparece a questão da totalidade como categoria ontológica ao examinar a categoria fundante do ser social você percebe como é que o conhecimento entra em cena para você atingir determinado fim você tem que conhecer a matéria sobre a qual você vai trabalhar as qualificações dela submeter a sua subjetividade à realidade objetiva para então transformá-la em direção a determinado fim este é o processo de conhecimento a sequência é a primeira pergunta é o que é o ser social a segunda pergunta é responder a questão como é que se conhece quais são os procedimentos necessários para conhecer a realidade social confesso Isabel que a minha resposta pode não ter dito nada para você mas eu confesso que eu queria entender melhor o que você quis dizer vamos ver se tem algum comentário depois eu retomo a questão dela tem do professor Alberto Damasceno se possível eu gostaria que comentasse a via pós-modernista como viés de setores da esquerda na luta de classes no Brasil meu caríssimo essa é uma pergunta que me levaria uma hora pelo menos por que que o pós-modernismo hoje ganhou um estatuto tão amplo tão profundo graça profundamente na universidade por que o que é que aconteceu que levou essas chamadas teorias pós-modernas até disseminarem-se tanto vou resumir de maneira extremamente resumida a decadência ideológica teoricamente da burguesia é digamos segue ao mesmo tempo que a decadência do próprio capitalismo essa decadência com altos e baixos evidentemente começa por volta de 1850 quando a luta entre burguesia e proletariado assume o papel fundamental daí para adiante a burguesia tem que investir cada vez mais na sustentação da sua ordem social todas as mais variadas elaborações teóricas a partir daí tem sempre como função social explicar esta realidade mas explicá-la só a partir dos dados empíricos e sempre com a função de contribuir para reproduzir esta ordem social que nos mais bem intencionados nos mais sérios é tomada como sendo a melhor ordem social possível a ordem democrática é a melhor forma possível de convivência social bom se isto é verdade então cabe-nos compreender a realidade como ela é e procurar transformá-la melhorá-la humanizá-la acontece que de lá para cá a dinâmica do capital retomando uma questão anterior a dinâmica do capital leva ao aumento crescente da desigualdade social claro que com altos e baixos também olhados países diferentes e tal o processo é complexo mas na média há um aumento da desigualdade social então as crises se sucedem no interior do capital e isto leva a uma decadência cada vez maior do ponto de vista econômico do ponto de vista político do ponto de vista social e do ponto de vista ideológico quando nós chegamos nas últimas décadas mais ou menos a partir de 1970 estoura chamada crise estrutural uma crise intensíssima uma crise violentíssima uma crise que faz explodir a desigualdade social e todos os problemas sociais conexos e obviamente parece aos sujeitos aos teóricos que se posicionam mesmo que não intencionalmente mas se posicionam naquela ideia de que esta ordem social é a melhor possível e que outra é uma utopia o que que parece a eles que esta ordem social não dá pra conhecê-la ela é tão diversa tão fragmentada tão ampla que não dá pra conhecê-la como totalidade nós podemos conhecer que a nossa limitação é muito grande ao contrário das chamadas grandes narrativas que pretendiam conhecer a realidade como totalidade e transformá-la a realidade hoje é tão estilhaçada que nós não podemos conhecê-la o que nós podemos conhecer no máximo é algum pedacinho da realidade e que além disso se nós não podemos conhecê-la evidentemente não podemos transformá-la como totalidade então nesse sentido daí pra cá estourou o chamado pós-modernismo não existe mais verdade no sentido de uma totalidade que possa ser abarcada pela nossa inteligência e que possa servir de ferramenta para intervir na luta social e orientar uma transformação dessa totalidade isso isso é isso é utopia nessa concepção então não existe mais verdade não existe mais na verdade método existem tantos métodos quantos sujeitos acharem que existe na medida em que veja isso articula a decadência material a decadência da reprodução do próprio capital na sua lógica interna e a decadência ideológica é isto que explica esta situação em que nós estamos a prevalência a ampla prevalência do pós-modernismo do irracionalismo e agora veja aqui no Brasil chegou a um nível assim estratosférico do negacionismo de coisas que nós achamos que eram óbvias como que a terra não é plana agora a afirmação de que a terra é plana se tornarem não expressões de algum maluco de algum cara que saiu do hospício ontem e saiu dizendo que a terra é plana não um monte de gente está admitindo que a terra é plana e alguns idiotas saíram dizendo que as teorias da evolução são apenas ideias no máximo hipóteses e tal são coisas veja como é que se chegou a um nível de degeneração teórica tão grande só essa pergunta meu juiz é só respondível na base exatamente dessa articulação entre o momento objetivo da decadência da lógica do capital e o momento subjetivo é levando em conta obviamente a especificidade da sociedade brasileira que na sua na sua formação também não teve não teve por meio iluminismo não teve por meio o combate pela racionalidade contra contra todas aquelas ideias religiosas etc fundamentalistas o fundamentalismo sumariando este fundamentalismo da mais baixa extração é a meu juízo uma necessidade da reprodução do capital atrófico brasileiro que não consegue absolutamente encontrar nenhuma nenhum caminho para avançar no sentido de uma sociedade melhor então aparecem essas estupidezes essas ideias estapafúrdias que não nascem simplesmente da cabeça de um maluco mas que são nascem de um determinado contexto social mais amplo professor nós temos uma colocação aqui do Luiz Moura caso dê tempo poderia fazer considerações sobre o estudo da filosofia antiga da escolástica da filosofia clássica demais elementos da história do pensamento quanto a importância da construção teórica de uma teoria consciente revolucionária infelizmente eu nem teria condições assim no sentido que não preparei nada sistematizado sobre isso então e estudei também a filosofia clássica há tantos anos eu teria que parar para sistematizar isso então desculpe não tenho condições para fazer isso mas eu sugiro se você puder o professor Sérgio Lessa tem um programa chamado Círculo Dominical e ele faz este percurso a respeito da ontologia mas começando lá dos gregos e eu diria que é um se te interessar seria muito muito legal eu não sei se está no quarto no quinto no sexto capítulo já mas isso deve estar gravado o programa se chama em algum canal é Círculo Dominical e ele faz este percurso que obviamente neste momento eu não tenho a menor condição de fazer só me deixe acrescentar um detalhezinho lamentavelmente e isso sintomaticamente não existe nenhuma história da filosofia feita no sentido geral feita a partir dos pressupostos da concepção marxiana da história o que os soviéticos tentaram fazer não deu certo porque eles tinham uma concepção mecanicista e não marxista da concepção materialista da história é uma tarefa que precisa ser feita o estudo da filosofia e eu digo isso porque eu também estudei filosofia de um ponto de vista idealista depois tive que rever toda a história da filosofia e eu acho que a história da filosofia para aceder a uma compreensão efetivamente elevada tem que ser feita o estudo da história da filosofia tem que ser feito a partir da concepção histórica materialista senão a gente acaba fazendo aquela história da filosofia que tem na maioria dos manuais Platão pensou assim Sócrates pensou assim Aristóteles pensou assim assado e cozido às vezes se faz até uma um pouco de conceptualização mas não há nunca a aplicação a levar em conta aquela diretiva marxiana para compreender o mundo das ideias é preciso partir do mundo da realidade objetiva isso está na ideologia alemã as ideias para compreender um determinado pensador determinada formulação teórica determinada concepção de mundo determinada teoria é preciso primeiro partir do mundo objetivo qual era o mundo histórico social e como é que a partir daí com as devidas mediações se chegou a produzir este ou aquele tipo de ideia e por fim mais uma pergunta do Glauber Fidelis quais as possibilidades reais de emancipação humana hoje do ponto de vista ontológico total do ponto de vista ontológico a possibilidade está comprovada pela natureza da classe operária e pelo fato de que a história é radicalmente histórica ou seja somos nós que fazemos a história se fazemos bem ou mal é um problema nosso a história não é pré-determinada e não tem um fim pré-determinado então é possível já que tudo é histórico já que os seres humanos fizeram a comunidade primitiva fizeram o sistema escravista fizeram o sistema feudal estão fazendo o sistema capitalista também podem acabar com o sistema capitalista e construir um outro o sujeito fundamental disso é a classe operária isso é uma possibilidade é uma possibilidade real agora se você me pergunta os caminhos para isto aí a conversa é outra aí a conversa é muito longa eu não vou fazer aqui eu escrevi junto com um colega meu um livro chamado Descaminhos da Esquerda da Centralidade do Trabalho à Centralidade Política e no meu no meu site você pode encontrar um artigo chamado O Grande Ausente tentando pegar a trajetória de porque no século 19 até o começo do século 20 a luta pela transformação radical do mundo estava em um patamar elevadíssimo a bandeira estava bem alta e ao longo deste processo a bandeira foi perdendo-se e essa perspectiva revolucionária foi se perdendo cada vez mais intensamente e em seu lugar emergindo o reformismo então mas a possibilidade existe e outra coisa as contradições geradas pelo sistema capitalista dentro desse sistema são insanáveis elas vão se tornar cada vez mais intensas não há menor possibilidade de controlar a lógica do capital no sentido de construir uma sociedade cada vez mais humana cada vez mais igualitária cada vez mais digna do ser humano não há a menor possibilidade dentro do sistema capitalista e o sistema capitalista é histórico então ele pode ser superado a pergunta daí para diante é o exame desse processo histórico que nos levou a este poço que parece sem fundo teórico e prático mas que não pode não é o fim da história que pode ser a luta poderá ser retomada e elevar o nível no sentido de uma transformação radical da sociedade agora aí que está cada um tem que se perguntar e eu o que eu posso fazer para isso do ponto de vista teórico o que eu posso fazer e do ponto de vista prático o que eu posso fazer é preciso que todos se engajem de alguma maneira segundo as suas possibilidades nesta luta todos eu digo os trabalhadores sempre professor as questões encerraram e nesse momento vamos encerrando o nosso evento né então na sua presença eu quero agradecer a participação de todos que nesses últimos dias se fizeram presentes temos alguns recados né perspectivas de deixar os encontros gravados no primeiro momento na página do facebook do programa depois nós vamos verificar a possibilidade de colocar no canal do youtube ou em outra plataforma também acessível as dicas em realizar no youtube é um outro movimento de organização gente nós realizamos dentro das condições objetivas que nós tivemos né então a nossa realidade na universidade é uma universidade muito pequena sem uma estrutura um suporte e foi mais da nossa vontade de disponibilizar compartilhar com vocês esses encontros mas nós guardamos né anotamos todas as informações e agradecemos pelas ajudas também algumas colaborações dicas sobre como realizar as próximas atividades o professor Jean está aqui nos bastidores mas ele pediu que eu encerrasse mas eu não acho justo apesar do pedido dele né que ele não viesse aqui nesse momento fazer uma última aparição né em decorrência da organização da iniciativa de realização dessa atividade então Jean me desculpe mas eu não vou atender o seu pedido chegue-se aqui bom você bem breve né agradecer a presença de todos vocês que confiaram o tempo da vida de vocês isso é único né é único então uma dedicação de confiança para poder trabalhar e dedicar aqui os estudos com a participação dos professores convidados né e aqui ao nosso lado mesmo que virtualmente o professor Ivo Toné e eu faço essa referência como professor Ivo Toné né porque a gente precisa ter consciência de que o Ivo né talvez o Ivo não goste muito de falar isso mas segura aí você vai ter que ouvir o Ivo ele está num padrão pessoal todos que participaram aqui todos né mas aqui especificamente do Ivo ele está num padrão de Chazin José Chazin né Maurício Tratenbergh o Ivo ele representa uma geração acho que de intelectuais por mais que tenha sido seus professores né mas você representa uma geração de intelectuais militantes revolucionários da mais alta categoria né pra ajudar a gente refletir etc e tal então é uma oportunidade é singular né singular dentro de toda essa tradição marxista que existe né com todos os seus defeitos e suas virtudes também eu diria então com as colaborações de todos que passaram por aqui essa semana né e principalmente aqui o Ivo né nesse fechamento é muito rico porque tem um acúmulo histórico e de engajamento e de colaboração de honestidade intelectual que precisa ser referência pra nós já é e pra nós aqui que estamos fazendo então eu fico muito feliz né fico feliz demais de poder sempre ouvir o Ivo estamos sempre acompanhando lendo os textos é um tipo de intelectual que coloca os seus textos à disposição né não coloca a sua produção intelectual no mercado de peixes né simplesmente eu acho que assim então é um intelectual revolucionário diferente de um intelectual diletante né e agradecer a Lucélia também pela confiança né que é minha supervisora no pós-doutorado esse pós-doutorado que se preocupa em entender o conceito de método a construção desse conceito né constituição no decorrer da trajetória não só em um texto ou dois textos é uma ousadia da minha parte né e que a Lucélia abraçou né talvez sejam os dois meio ousados né mas eu acho que é preciso como o Ivo falou é fundamental é um método radicalmente diferente e por isso é combatido até hoje né e eu acho que uma trazer esse debate né pro dia a dia diante da crise capitalista não é diletantismo muitos podem fazer por diletantismo mas é uma imperiosidade eu acho que é uma determinação histórica no sentido de determinação do Marx né é imperiosidade no sentido de entender a realidade que a gente vive então é isso que eu tinha pra dizer agradecer vocês todos e passo de volta a fala pra Lucélia um abraço pra vocês obrigado Ivo obrigado Lucélia então é isso vamos nos despedindo é um grande abraço a todos e a todas que estiveram aqui conosco gente até a próxima né até o próximo encontro o próximo evento o próximo curso a próxima quem sabe reunião de grupos de estudo né lançado desafio aí para os nossos professores maravilhosos até mais até breve e encerramos aqui obrigado a vocês um grande abraço e muito obrigado pela possibilidade de contribuir com essas novas gerações para levar adiante teórica e praticamente a luta revolucionária um grande e carinhoso abraço e aí e aí